Técnico do Vitória aqui em coletiva, na sala de prensa, jornalista João Borges Bouget. Léo, primeiro revés do Vitória na Série B, em casa, diante de uma torcida muito apaixonada, que apoiou o tempo todo, inclusive nos piores momentos do jogo. Queria que você fizesse um resumo e o que é que faltou para o Vitória encaixar no jogo, porque o adversário também veio com uma proposta interessante para prejudicar, barrar o Vitória hoje. Sem dúvida, a gente lamenta muito... Vamos lá? A gente lamenta muito o resultado adverso, a gente sabia que um momento ou outro poderia acontecer. É claro que a gente queria postergar isso aí, principalmente de ter acontecido diante do nosso torcedor, que veio em bom número e apoiou o tempo inteiro. Mas a gente enfrentou um grande adversário, uma equipe que todos sabem, bem estruturada, vem da Série A, que fez um bom jogo. Eu acho que no todo, assim, a gente lamenta pelo resultado, mas foi um jogo muito equilibrado. A gente alternou, principalmente no primeiro tempo, alguns momentos defensivos ruins, algo que a gente não vinha acontecendo. A gente ofereceu espaço para a equipe deles e eles souberam aproveitar bem. E a nossa equipe acabou sofrendo o primeiro gol, sentiu um pouco. A verdade é essa, o primeiro gol sofrido na competição. E a gente teve ali aqueles cinco minutos ali que a equipe acusou o golpe e acabou atrapalhando um pouco. E a gente sofreu o segundo. Depois a gente voltou a estruturar aquilo que a equipe vem apresentando dentro da competição. Conseguimos, pedimos para ter um pouco de calma, tocar um pouco mais a bola, ficar um pouco mais com a bola. Para terminar o primeiro tempo e a gente ajustar no intervalo. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu ajustar bem aquilo que a gente estava errando no primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo muito bem, criando inúmeras situações de gols. Uma pena que o gol saiu um pouquinho tarde, mas de qualquer forma a gente conseguiu fazer o 2x1 ali. E tudo desenhando para a gente talvez conseguir o empate. A gente acabou pecando novamente, sofrendo o terceiro gol, que foi meio que um balde de água fria. Mas mesmo assim, o time não baixou a guarda, a torcida não baixou a guarda. A gente continuou trabalhando forte. Fizemos o 3x2 e ainda tivemos duas chances com o Rafinha que poderia ter empatado. No todo a gente lamenta muito o resultado. Alguns momentos ruins em termos defensivos. Mas no todo a equipe também conseguiu mostrar mais uma vez, principalmente no aspecto ofensivo, boas alternâncias de jogada. Léo, o primeiro gol do Vitória sai com o Osvaldo jogando pela direita. E logo depois que sai o gol, você faz a alteração e ele vai para o lado esquerdo. E aí depois quando ele volta para o lado direito, o Vitória consegue fazer mais um gol. Por que você optou por colocar o Osvaldo para o lado esquerdo? Isso são situações de jogo ali. A gente não adivinha. Nós não vamos saber quando que vai sair o gol, como que vai sair. A gente vai trabalhando durante os treinamentos inúmeras alternativas. O Osvaldo já trabalhou pelo meio, já trabalhou pela direita, pela esquerda. Já fez gol jogando pela esquerda. São situações de jogo ali. Já estava mais ou menos... Antes de sair o gol, já estava definido do Diego entrar por dentro. Porque a gente tinha feito a opção de meio que jogar com quatro jogadores de frente. Como a gente já tinha jogado, atuado assim, contra o Londrina. Hoje a gente não conseguiu encaixar bem essa maneira. Então a ideia era colocar o Diego Torres por dentro e abrir o Osvaldo. E como eles estavam com a marcação muito baixa, fiz a opção de manter o Mateuzinho, que tem drible, e o Osvaldo também, que tem drible ali, mais próximo do gol. E um poder de definição melhor. Infelizmente, a gente acabou sofrendo o terceiro gol e atrapalhou um pouco esses planos que a gente tinha naquele momento. Leo, boa noite. Eu vou insistir nessa questão do sistema defensivo. O Vitória não tomava gols desde fevereiro. Vinha nessa Série B ainda sem ser vazado. Dessa vez acabou tomando três gols. Eu queria saber de você o que deu errado para o time tomar tantos gols na tarde e noite de hoje e se essa atuação te preocupa do ponto de vista defensivo. Se fosse algo assim sistemático, com certeza estaria preocupado. Mas a equipe se mostrou muito consistente defensivamente. Não pode ser um jogo ruim. É claro que a gente vai ficar atento, vai trabalhar. Vamos ver onde a gente errou, o que a gente tem. Nós vamos ter um tempo para corrigir antes da partida contra o Mirasol. Mas não é algo que vem acontecendo de maneira sistemática. Muito pelo contrário. A gente até então não tinha sofrido gols. Agora é claro que a gente tem que ficar atento, ver onde que a gente errou. Principalmente a gente cedeu muito espaço. Faltou pressão no cruzamento. Segunda bola a gente estava perdendo muito. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo não. No segundo tempo a gente conseguiu diminuir bem e encurtar bem. Talvez ali no terceiro gol a gente poderia ter feito a falta, matado a jogada. A gente foi recuando muito e ofereceu muito espaço para um jogador só praticamente bater quatro. Léo, você perdeu o Rodrigo Andrade a suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Você já pretende na próxima partida, você vai ter uma semana inteira para trabalhar, mas você já pode afirmar que o Diego Fumaça é o substituto imediato naquela posição ali. E eu queria que você falasse também sobre o Léo Gamalho. Não deu. A expectativa é que ele pudesse ficar à disposição nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Não deu. Como é que está a situação dele? Se já dá para contar com ele na próxima partida contra o Mirasol? Bom, em relação ao Rodrigo, a gente tem a opção ali do Diego Fumaça, talvez o Gegê, que vem entrando fazendo também essa função de segundo volante. Vamos ter quatro dias, o jogo é na sexta, para a gente tomar essa decisão. Vamos analisar, avaliar a equipe do Mirasol também para tentar tomar a melhor decisão possível. Em relação ao Léo Gamalho, ele já iniciou agora a transição, já começou a fazer alguns trabalhos com o preparador físico. Vamos ver como que vai ser essa evolução e quem sabe a gente já pode ter ele como à disposição para esse jogo de sexta. Boa noite, Léo. Se falou muito aí da questão defensiva, principalmente no primeiro tempo. Mas eu observei no primeiro tempo ainda, em duas situações, cruzamentos chegaram no Helder, e ele estava praticamente na pequena área, de frente para o gol, e ele deu um passe. Isso é, digamos assim, um sistema de trabalho que vocês fazem, ou o jogador teria liberdade, já que ele estava praticamente de frente para o gol, para colocar a bola na rede, quer dizer, na meta. Isso é um trabalho que vocês fazem? Para essas bolas que são cruzadas, ele fazer, digamos assim, aquela jogada para quem chega? Ali, assim, o trabalho nosso é fazer com que a bola chegue nos 30 metros finais. Ali é a liberdade deles, a tomada de decisão deles. Eu não posso reclamar do nosso sistema ofensivo, nós temos o melhor ataque da competição, criamos inúmeras situações de gols, mesmo saindo derrotado hoje, foi um jogo muito equilibrado, o Atlético-Goianiense teve ali umas 4, 5 chances claras, assim como o Vitória também. Então foi um jogo, assim, muito igual. Agora, essa tomada de decisão ali na área é do atacante, ele tem total liberdade para finalizar ou servir o companheiro, desde que não tenha egoísmo, que não é o caso que vem acontecendo na nossa equipe, muito pelo contrário, os jogadores são muito solidários um com o outro. Leandro, boa noite. Hoje é um jogo que, para mim, um dos melhores da Série B até então, é um jogo de dois times que estão no G4, o Vitória toma dois gols no primeiro tempo, e no segundo tempo não se abate, vai para cima, acaba conseguindo diminuir, toma um gol em seguida, depois faz outro gol. Como é que você tem trabalhado com os jogadores, essa questão anímica, essa questão de trazer o torcedor mais para poder apoiar o time? E eu quero que você fale também, o Vitória enfrentou pela primeira vez um time que está no G4, e eu quero que você fale o que é que deve fazer nos próximos jogos para que isso não se repita mais, perder para um time que está dentro do G4. Bom, sem dúvida nenhuma, eu também penso igual, essa partida de hoje a gente sai derrotado, lamenta, mas possivelmente foi o melhor jogo da competição até aqui, de duas equipes que jogam, que buscam o gol o tempo inteiro, eles já têm essa característica, a gente já tinha analisado isso, e a competição é pesada, equilibrada, naturalmente vai ter uns jogos assim, que tem um caráter decisivo maior, como a gente perdeu aqui hoje, mas a gente conseguiu um resultado positivo fora também contra o Ceará, que é um dos postulantes ao acesso, então essa troca aí, ela vai acontecer dentro da competição, quando tiver grandes jogos, então é claro que serve de alerta, a gente tem que redobrar, principalmente no aspecto defensivo, foi o que eu acho que a gente pecou mais hoje, então serve de alerta para as partidas seguintes, principalmente essas partidas, podemos dizer, partidas grandes, que vão meio que ir definindo, as equipes que realmente vão brigar pelo acesso. Boa noite, Boa noite, Léo. Boa noite. O Vitória sofreu dois gols em três minutos, e aí a torcida do Vitória tem um papel fundamental no apoio, hoje mais uma vez conseguiu lotar o Barradão para apoiar, independentemente de uma derrota parcial, alguns atletas nunca passaram por isso, nunca estiveram em um lugar onde tivesse uma torcida tão pulsante, tão vibrante como a torcida do Vitória. Você acha que o segundo gol veio por causa dessa emoção que foi trazida da arquibancada? E como você imagina a perspectiva da saúde mental desses atletas para que eles não sintam tanto nas próximas partidas, não que tenha tido algum tipo de questão emocional envolvida, mas a Série B é uma competição longa, e naturalmente alguns jogos eles podem acabar sentindo por causa desse apoio, principalmente por não vir de alguns clubes que tiveram torcidas tão vibrantes como a torcida do Vitória? Grandes jogadores, jogadores experimentados já passaram por isso, eu não classifico porque de repente eles não tiveram, alguns não tiveram a oportunidade de jogar em clube onde tem esse apoio maciço igual tem aqui, todos trabalham para isso e não acho que esse foi fator não, foi questão realmente que a gente não esperava, até então cinco jogos sem sofrer gols, e os jogos sempre muito controlados, a gente acabou sofrendo gol ali, a gente vai corrigir, é interno, mas numa falha assim, algo muito fácil da gente controlar ali para tirar o cruzamento e encurtar o jogador que iria finalizar, e depois aconteceu a mesma situação, mas no intervalo a gente já fez essas correções, tanto que no segundo tempo praticamente não teve, é algo de uma equipe que está no processo de formação, apesar de a gente ser o sexto jogo junto, mas o futebol ele sempre vai ter, como eu já falei em outras coletivas, sempre vai ter um processo de melhora, principalmente uma equipe que está em construção, então se você pegar dos dez de linha, talvez tenha cinco, seis que jogaram no primeiro semestre, cinco, seis que chegaram depois, então assim, vai ter alguns desajustes também, quando você está ganhando, fica mais fácil de ir ajustando, mas às vezes quando vem o resultado negativo, mas de um modo geral, a sua preocupação, a gente tem um grupo muito experimentado, tem alguns jogadores jovens sim, já falei isso em outros momentos, em outros coletivos, mas tem muitos jogadores experientes, que com certeza o torcedor, de forma alguma, ele vai ser um obstáculo para a gente, muito pelo contrário, a gente lamenta de não ter conseguido o resultado hoje, mas a gente quer essa parceria, e a gente espera que tenha essa parceria até o final, junto com a torcida do Vitória. Condé, boa noite, Tássio Caldas, da Rádio Excesso da Bahia, você falou agora há pouco, avaliou o seu sistema defensivo, eu pude observar, se você considerar equivocado, fica à vontade para me corrigir, também o meio campo mostrou um pouco de seus estais passados, aquela dupla do meio campo, o Léo Gomes e o Rodrigo Andrade, não conseguindo marcar com tanta eficiência, e dando muito espaço ali para a zaga defensiva sofrer, com os ataques do Atlético de Goiás, e você falou desse jogo, o mais difícil até agora, do Vitória nessa competição, só que seu próximo adversário é o Mirasol, fora de casa, que subiu com o Vitória ano passado, fez uma boa campanha ano passado, e também está fazendo uma boa campanha, quer dizer, fez uma boa campanha no Paulista, e está em sétimo lugar agora, no Campeonato Brasileiro da Série B, o que tirar de proveito dessa partida, para não repetir os erros, nesse jogo fora de casa contra o Mirasol? Bom, quando a gente fala assim, que a gente foi mal defensivamente, não é só os jogadores de defesa, é o todo, realmente, a nossa equipe defensivamente hoje, a gente ficou muito espaçado no primeiro tempo, então assim, gerou algumas dúvidas ali, que a gente também pegou uma equipe bem estruturada, com uma ótima saída de bola, talvez a melhor saída de bola, iniciação da Série B, com boas combinações ali, então assim, a gente não pode também olhar só aquilo que a gente pecou, a gente tem que dar valor também ao bom trabalho do adversário, então eles com uma ótima iniciação, e a gente acabou espaçando, em alguns momentos, subia a linha de frente para pressionar, os volantes ficavam na dúvida de subir ou não, os jogadores de defesa também, e a gente foi oferecendo espaço entre linhas para eles, e eles tiraram proveito disso, foi a correção que a gente fez no intervalo, de subir a última linha de defesa nossa, aproximar dos volantes, e os volantes naturalmente compactar com os jogadores de frente, e a gente fez isso muito bem, é claro que depois veio o desgaste, por estar perdendo, tendo que buscar, veio o desgaste individual de cada um, foi onde a gente começou a ter que fazer as mudanças, mas a mesma equipe que jogou o primeiro tempo, ela voltou e fez 15, 20 minutos, muito positivo no segundo, então é isso que a gente vai levar lá para o Mirassol, que também é uma boa equipe, bem estruturada, a gente tem que levar justamente, aquilo que a gente apresentou na maioria dos jogos, e no início do segundo tempo. Léo, saindo um pouquinho do jogo de hoje, já se passaram seis rodadas, e três reforços ainda não tiveram oportunidades, o Ian Souto, o Felipe Vieira e o Pablo Diogo, queria saber de você, como é que esses jogadores vêm desempenhando no dia a dia, se eles são uma opção para você, e devem ganhar oportunidades no futuro próximo? Trabalhando bem, como a maioria, é questão mesmo de momento, a dupla de Zaga, Cambutanga e Wagner, vem trabalhando muito bem, tem o João, na lateral esquerda o Marcelo, também vem se apresentando muito consistente, mas todos eles vêm trabalhando bem, no momento certo, no momento oportuno, a gente espera dar essa oportunidade para esses atletas. Léo, para poder encerrar aqui a nossa coletiva, eu queria que você falasse, hoje o meio campo do Vitória, mais precisamente o jogador que mais chega ali próximo à grande área, você tem o Giovanni Augusto, que hoje creiamos que seja o seu titular, que está fora, vetado, e aí você tem algumas opções, tem Thiago Lopes, GG, Diego Torres, e aí o torcedor, quando você escala o Thiago Lopes, torcedor alguns até questionam, por que não GG, por que não Diego Torres, aí eu queria que você explicasse, essa opção no Thiago Lopes, e por que hoje você entrou com o Mateuzinho, foi uma oportunidade de tornar o Vitória mais agressivo, ou foi outra alternativa que passou pela sua cabeça? Olha, a gente, sempre essas opções, a gente vai observando dia a dia, e observando também o adversário, essa opção do Mateuzinho, ela deu muito certo contra o Londrina, a gente fez essa opção também, e aí são atletas com características diferentes, às vezes quando a gente quer um pouco mais de força, vai com o Thiago, às vezes de repente a gente quer um pouco mais de cadência, é o GG, de repente a gente quer um jogador de penúltima bola ali, que tem o chute, tem o passe, é o Diego Torres, então depende muito do adversário, da característica do jogo. Ô Léo, você vem fazendo um trabalho de gestão de grupo, vem tentando recuperar alguns jogadores, o Rafinha é um deles, que voltou a ser relacionado, vem entrando no decorrer da partida, e eu queria que você falasse um pouco sobre o Elton Ney, hoje você já relacionou ele, como é que está o Elton Ney nos treinamentos, essa relação dele, essa convocação para essa partida, já é um sinal que você vai poder utilizar ele nas próximas partidas, e se a atuação dos atacantes de beirada hoje, dificulta a utilização desse jogador? O Elton Ney é um grande jogador, tem assim, eu já falei, uma história muito bonita, uma carreira muito bonita, ficou um tempo parado, muito tempo parado, veio para o Vitória fazendo esse trabalho, fez o trabalho de recuperação física, o clube fez a opção, deu uma oportunidade para ele, ele queria essa oportunidade, naturalmente, até em razão, hoje a gente tem, não só o nosso melhor jogador, talvez o melhor jogador da competição, que joga naquela faixa do campo ali, que é o Osvaldo, nós temos o Matheus, que vem, assim, é um garoto com muito potencial, que o clube fez um investimento, o Zé Hugo também, outro jogador que vem fazendo uma grande competição, então, assim, acaba a gente tendo que fazer escolhas, mas de qualquer forma, o Ney tem sido muito profissional, a gente também tenta, oferecer o trabalho, não só para ele, como para todos, e vamos tentar, não resgatar, porque ele, é mais a questão de opção mesmo, de entender, que nesse momento, é para os outros jogarem, mas com certeza, se a gente entender que, ele merece uma oportunidade, a gente vai ofertar, essa oportunidade para ele. Obrigado.